Hello Telenautas! Olha lá na telinha do Sistema VIP mais uma vez! Nessa vez eu tô em Sergipe, festa de Santa Nik... TAY DA FRENTE SATANAU! Tu é de onde macho? Nossa senhora da glória! Amostrado não, ma! É da cidade do leite! Mas tu sabe tirar leite? Meu parceiro! Leite eu não sei tirar não, mas mamar nós sabemos! UHUH! E-VIA! A mesa era hoje vai ser grande, eu vou mostrar aí detalhes pra vocês! Vem comigo! Caio Bermet está na área, é o nome dele, vamos seguir Eu sou doido pelas periguetes Ei, você é de onde? Eu sou de Simão Dias É mesmo, tá tendo festa lá hoje, mulher É, mas eu gosto de Aracaju É, mas nós também é aqui da ban Simão Dias É mesmo, é? Sim, é aqui da ban, exato É isso aí, eu acho que ela se atrapalhou o nome Você quer denunciar quem e por quê? Eu quero denunciar David Porque ele chegou primeiro do que eu na festa Não acredito Porra, David, não se faz essas coisas com os amigos não, velho É verdade Você tá com qual time? Flamego, né? Ei, e você? Ele passa pro Grêmio, ele pro Flamengo E você que te meteu? Corinthians Vai Corinthians Corinthians Não, de quem meteu não Não quero transar Vai dentro Respeite o moço do chapéu de couro Esse é eleitor de João Alves É verdade Quem falou que João Alves estava passando mal É mentira É mentira, é mentira Você já chupou Chibinho? Muito Gostou do Chibinho? Né, a balinha, a balinha? É, ela mesmo Mentiroso Eu quero saber um segredo Tem muita gente que vai pras festas escondidas E todo mundo descobre depois Você, eu já fui pras 500 festas que você tá E eu não o encontro Qual é o segredo? Como é que você faz pra se esconder? Segredo Boa noite, até amanhã O que acontece na balada? Não morrem na balada não Não? Loucura A galera do interior O nome dele, meu povo E na levada do axé que tava faltando Eu já tava precisando dessa energia Vem ele, Renê Meu filho, aqui da terra Botou pra arrebentar Cantar na terrinha É melhor ainda, né? Já vem de casa com a barriga cheia Com certeza Mais um ano junto, né? Que é o quarto ano Cantando Cantando aqui na terra E o restante todo se divertindo Com certeza Só senti falta do... Do Tchan Já agora que é o prefeito Nós joga cabelo Meu filho A presença deles dois E de todos os mais que estão aqui hoje Tem uns que tá lá no camarote Tem uns que tá no palco Outros que tá no meio do povo É de suma e extrema importância Olha, fazer uma festa com essa magnitude Que a gente construiu Construir de forma econômica Por incrível que pareça Só um palco Só um dia de palco Um dia de arrastão Um dia de som São pessoas que estão preocupadas Com a gestão E também em trazer Algo diferente pra nossa cidade E graças a Deus Estamos bem acobertos De pessoas que tem responsabilidade Com recurso público Um secretário de finanças Que tem responsabilidade Um secretário de gabinete Pessoas que são as pessoas Mais próximas da gestão Do prefeito Que leva a culpa No final de tudo Se foi bom Ou se foi ruim Só pra tudo pra gente Pai, graças a Deus A gente tá fazendo Um excelente trabalho Na educação Um excelente trabalho Na saúde E pra complementar A gente tá resgatando Nossa cultura Com uma linda festa Extremamente organizada Com muita segurança É verdade Ano que vem Quero vocês aqui Ano que vem Vem, 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 vem Vem pra caixa Você também Vem Vem Eu gosto de ver assim Diretamente de Aracaju E eu tô matando a saudade Desse dois Alisson Tava saudade de você já É tudo mentira Esse homem mente Esse homem mente Miga Quais as intenções hoje? Pai, curti muito E aproveitar a vida A voltinha da alegria Dá aquela voltinha Eu gosto de ver assim É, né? Miga Me diga uma coisa Eu olhei pra você assim Foi mesmo E eu quero que você me responda Tamanho é documento? Não, tamanho não é documento O importante é o quê? Saber fazer Eu sei exatamente fazer Meu Deus Daquele jeito Fala, meu nosso senhor Eu já gosto de brincar com fogo E com fogo de Luanzinho Moraes É que nós brincamos mesmo, papai O menino tá na área mais uma vez Meu filho, aqui da ban É fogo Demais, demais Feliz de estar tocando mais uma vez aqui Cedo e a galera toda aí na praça E vocês vieram, né? Eu vim Vim brincar com fogo Você acha que eu me queimo aqui hoje? Pelo amor de Deus, será? Não, não Aqui tá tudo controlado Tu vem trabalhar, homem Tu vem trabalhar Você costuma brincar com fogo Quando tá trabalhando assim? No trabalho não pode não No final Você não tem pretensão De tá fazendo um clipe, não? Meu sonho é participar de um clipe Você quer participar do clipe? Com certeza Meu sonho, eu faço o quê? A Jonas já me convidou Tanta gente já me convidou E até agora Só ficou convite E não botaram em prática Pronto Próximo clipe você vem fazer com nós Próximo clipe tô com lá Com certeza Galera do sistema VIP aí O cara vai tá com nós Oxa, que bom, né? Fui brincar com fogo E ninguém tem Me apaixonei Pra galera aí do sistema VIP Curtir Fui brincar com fogo Tem um clipe No YouTube Vai baixar sua bolsa Tem todas as plataformas Obrigado pelo carinho Sistema VIP Tamo junto A galera do interior É foda Olha ele chegando E aqui dá bom Meu povo Respeita o peruano Esse menino sempre cheio de novidades E trouxe muitas pra aqui da banda É isso? Coisa boa Que bom Eu gosto dele, sabe por quê? Ele é diferenciado Eu gosto quando você diz que gosta de mim Começa logo pelo cabelo O último era rosa Qual é a cor que você tá usando aí, cara? Aqui é um verde cano misturado com azul Meio que burro quando foge Você é azul de Matt Lane Ui Quando é que vem DVD e clipe? Ah, o clipe é isso Eu queria participar de um clipe, velho Sério mesmo, sério mesmo Esse bichão, velho Você pretende fazer algum clipe? Eu pretendo, cara A gente pretende fazer vários clipes Sabe aqueles clipes sensual Que fica, moleque, tal Os negócios do povo sensualizando assim Aquela coisa assim Aí encosta assim, desce e tal Eu, meu sonho Me chamo, qualquer coisa? Tá bom Vou organizar A gente vai deixar tudo combinado Ficou assim que a gente decidir a música E as Peruano revela no Sistema Vim Que vai gravar um clipe congenio do Góis Ave Maria Palavras dele É verdade E agora, nesse exato momento Ele vai subir pro palco Aqui da banda A festa de Santana E nós vamos botar pra as cabeças Bora com nós Joga pra as cabeças, babai A melhor coisa que tem no Nordeste é o que? Porra 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 Respeito Porra Porra Você é de onde? De Aracaju De Telha Simão Dias Aqui da banda Pézice Não tem de foi nada Miga, você é de onde? Você é de onde? Eu moro em Parnoval Olha aí Visite de tudo que é lugar aqui Amém É verdade, né? Oi, miga Oi Você é de onde? Da Cruz Da Nozela Da Cruz Da Nozela Eu já fui lá Você já me entrevistou Se não for pra causar Você não sai de casa? Sai não No dia que você não estiver causando vestida Você vai sair de casa pelada? Quase isso Quais são suas intenções aqui hoje? Levar o masgar no cauchão Eu já levei Já levou o puti agar Pra minha filha Já, já Boa sorte pra você Vai continuar levando mais É a vida, né? A gente tem que aceitar Ah, vai daqui Vai pra dia da chuva Eu assisto vocês, ó Que massa Vocês são de onde? Nossa Senhora de Lourdes É nóis Viva Nossa Senhora de Lourdes Manda o povo assistir também Ó Vocês assistem o canal desse cara Ele é foda Vamos ver, né? Deixa eu agentear a chuva Espera aí Empoderado Empoderado, solteiro Rico, graças a Deus Rico, é nóis Não conheço Rico Não tem coisa melhor no mundo Tá bebendo o que, amigo? Tudo Vai me dar morango, é? Se a banda é sua E você também bebeu? Meu Deus Moza, você tá passando mal? Tá sentindo o que, meu amor? Por favor, foque-me Foque-me Você tá sentindo o que? Loucura Fala comigo, bebê! Ela gostou Como é seu nome, meu amor? Tainá Desde o primeiro momento que eu vi você Eu fiquei me apaixonado por você, Tainá Vocês são de onde? Oi! Daqui mesmo Daqui mesmo Bora aqui na praça, é? Daqui mesmo, meu brother Bora aqui Bora aqui Na praça Que pino Ei, vocês ficam olhando o vídeo Parou o tempo Oi? Parou o tempo agora Não, tá chovendo ainda Tá tudo andando normal Segue o fluxo Segue o fluxo Você viu? O quê? O cu do jeco se abriu Foi uma piada? Sim Foi boa Oi, boa noite Estamos aqui Diretamente da festa de Santa Da minha quidabã Pra falar uma coisa Quem tá gostando da festa? Pois é, tá todo mundo gostando da festa Tira, tira do Aíso Tira, tira, tira Eu quero saber uma coisa A quidabã é referência em produzir alguma coisa É referência em quê? O rapaz disse que é abacaxi É abacaxi mesmo Por aqui e pro pai Eu dou por um abacaxi E é? Chupa até o talo Tô lhe dizendo Verdade pura Pode encontrar por aí, viu? Pode encontrar por aí Vocês plantam abacaxi? A gente não Tá fazendo nada Vai ser o caminho que planta Aí vocês chupam o abacaxi do amigo? Não, não, não Como é que é? Bom dia Ele terminou com quem? Ele terminou com quem? Tá filmando já Tá filmando já? Eu não sei Ixi, vai Ei Você viu? Viu o quê? O cu do Jé quando se abriu Cabral tá aqui, né? Cabral Quem é Cabral? Eu sou o cu de pau Essa foi pesada Eu vou falar com o Igor porque ele é cantor Rapaz, eu nem sei O que é que ele quer falar? Gente, eu nunca encontro esse blogueiro numa festa Encontrei hoje Eu queria te susto É, mostrar minha beleza pra todo mundo que tá aqui Pois é, né? É que tá chovendo, a chuva não deixou, né? Que pena Dá uma volta a você no palco Eu queria mostrar meu brilho Não, vai não, vai não Vai não Chuazeiro Chuazeiro Petrolina Todas duas eu acho Coisa linda Chuazeiro E adoro Petrolina Eu gosto de chuazeiro E eu adoro Petrolina Amigo, você fica aqui Correndo da chuva Você tem que botar a cara na chuva Eu sou açúcar, meu amor Eu gosto de açúcar, viu? Já sei No movimento da sanfoninha Com ele, meu povo Luizinho de Serra Que é de Serra Atalhada Por isso que é Luizinho de Serra Pra quem não sabe Eu tomei um susto Tão brigando aqui Eu sei que eu sou feio Mas nem tanto Não, não Gostei da performance Olá, gente Então a gente aqui Novamente nessa cidade linda Aqui da Bão Eu tenho um prazer De tocar aqui sempre E aqui Tá ao lado dessa coisa linda O prazer é todo meu De estar ao lado desse grande Forrozeiro Minha gente Que bota a sanfona Pra chorar Só não faz falar Eu fiquei sabendo que um dia Não sei se é história de Trecuso De Luizinho Que é seu conterrâneo Que é seu xará Que disse que você já fez a sanfona falar Acredito Ele disse que ela falou assim Minde, papai Como é que é E o repertório como vem Atualizado, diferenciado Bem misturado Pra galera de aqui da Bão Justamente A gente teve aqui o ano passado Na festa do Casamento Matuto Fecha maravilhosa De levar a gente pra lá Esse ano eu tô com um clipe novo Música nova na praça Meu sonho é participar de um clipe É? De verdade Pois vamos participar Bora Coisa sensual tipo Uou Levar ele pro novo Alex Vem cá Alex Ele já me chamou Olha aqui Põe exclusivo na tela Da boca de Luizinho Todo mundo de testemunha O prefeito tá aqui O seretário dali Ele me convidou Pra participar do clipe dele Alex Tá fechado Pronto E ele disse também Quando eu tiver saindo Você me dá um boné E dois CD E a gente vai pro palco Com ele minha gente Luizinho de Serra Vamos espalhar forra no mundo Música Segundo show da noite dele É aqui É aqui Aqui da BAM Meu povo Jonas Muita coisa boa O povo de aqui da BAM Muita Muita Mas muita coisa boa Tem repertório novo hoje aqui Não pode faltar É isso que eu adoro Galera que tá aqui Aqui da BAM Galera de aqui da BAM Obrigado por todo o carinho Receptividade Galera que tá aí Até agora Pra curtir nosso show Já vai dar 5 da manhã Tem muita gente aí Então ó Vamos ver seu dia Já coloque seu óculos escuro Vamos curtir muito Melhor repertório do Brasil Que eu preparei Muita coisa boa pra vocês Na pancada papai Porque Jonas Esticado Vai pro palco agora Aqui em Aqui da BAM Não se esquece De se inscrever no canal Deixar seu like Seu comentário E até a próxima Essa foi uma Mais uma matéria Do sistema Vipfestas Aqui da BAM No meu sentimento Não se esquece Não se esquece Obrigado.